Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para o nosso curso de números complexos, beleza? Então, vamos começar aqui com os números complexos, tá? O conjunto dos complexos, né, ele engloba o conjunto dos reais, ou seja, ele é um conjunto maior que o conjunto dos reais, tá? Então, ele tem o acréscimo aí, né, dos números imaginários, beleza? Então, obedecendo o seguinte, olha só, aqui eu tenho os números naturais, e eu tenho um conjunto maior que os naturais, que é o conjunto dos inteiros, que engloba aqui os naturais, eu tenho o conjunto dos racionais, que é maior que os inteiros e engloba os inteiros, eu tenho o conjunto dos imaginários, que está aqui fora do conjunto dos racionais, né, e aí um conjunto maior que esse é o conjunto dos reais, tá, que engloba todos esses conjuntos numéricos aí, Tá bom? Bom, então, né, maior ainda que esse conjunto dos reais, eu tenho o conjunto dos complexos, tá? Que é o conjunto que dentro dele está, né, o conjunto dos reais, e eu tenho mais um conjunto, né, que é do conjunto dos imaginários, tá certo? Bom, mas o que são aí esses números imaginários, né, como está escrito aqui? Bom, números designados por i, beleza? Que é a unidade imaginária, e essa unidade imaginária, ela recebe, ela obedece, né, mais propriamente, a seguinte propriedade, olha só, eu tenho que i elevado ao quadrado, e essa é a propriedade mais importante dos números imaginários, é igual a menos um, beleza? Beleza? Então, isso é super importante, esse izinho aqui, essa letra i, que é a tal da unidade imaginária, ou seja, do número imaginário, tá? Esse i, ele obedece essa seguinte propriedade aqui, i elevado ao quadrado vale menos um. Então, por exemplo, eu tenho aqui, i ao cubo, quanto que vale i ao cubo, então? i ao cubo é i ao quadrado vezes i, não é? Então, isso aqui é menos um vezes i, que dá igual a i, a menos i, perdão, tá? E a quarta? E a quarta é i ao quadrado, né? Então, aqui em cima, vamos botar mais detalhadamente, né, i ao quadrado equivale a menos um, vezes i, dá menos um, tá? Então, aqui, i ao quadrado, né, vezes i ao quadrado, né, i à quarta. Isso aqui é igual a menos um, vezes menos um, né, do i ao quadrado, equivale ao menos um aqui, e esse i ao quadrado equivale a esse menos um aqui. Isso aqui vai dar igual a um. Tá? Então, nós vamos seguindo essas propriedades, se você quiser aqui, i à quinta, por exemplo, i à quinta. i à quinta é a mesma coisa que i à quarta, vezes i, tá? Então, i à quarta é quanto? 1. E o i segue sendo i, né, então isso aqui dá i, beleza? Bom, então vamos observar, né, essa seguinte solução aqui proposta, tá? x ao quadrado mais um igual a zero. É a solução dessa equação aí. Bom, olha só, x ao quadrado mais um igual a zero, eu vou somar menos um dos dois lados. Então, eu tenho menos um aqui, eu tenho menos um aqui, tá? De forma que esse menos um vai cancelar com esse um, e esse menos um vai seguir aqui do outro lado. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a menos um. Então, x é igual, né, a raiz quadrada de menos um, mais ou menos, né, raiz quadrada de menos um. Problema, sinal vermelho, né? Vamos chegar dentro do conjunto dos reais. Então, se tem um um ali, a gente vai ter um um do lado de fora, né? O que é uma raiz quadrada, tá? A raiz quadrada, eu quero saber o seguinte, qual o número que multiplicado por ele mesmo dá o valor dentro da raiz? Ou seja, né, aqui na raiz quadrada de menos um. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá menos um? Vamos ver o menos um? Menos um, vezes menos um, dá igual a um. Problema, problema, né? Isso aqui seria menos um ao quadrado, né? Dá igual a um, dá igual a menos um. Então, para obter a solução dessa equação dada aqui em cima, eu vou necessitar de um conjunto maior do que do reais. E aí entra, né, o conjunto dos complexos com os números imaginários. Repara o seguinte, i elevado ao quadrado dá igual a um. Então, i vezes i dá igual a menos um. Aqui é menos, né? Aqui, i ao quadrado é igual a menos um. Então, i vezes i dá igual a menos um. Então, esse x aqui só pode ser x igual a mais ou menos i. Porque i multiplicado por ele mesmo dá igual a menos um, que é o que vale a nossa raiz quadrada. Beleza? Bom, então a notação que usamos para definir os números complexos z é a forma algébrica, também chamada de forma binomial. Beleza? Então, o conjunto dos complexos, né, quando nós temos aí os complexos, nós utilizamos normalmente a letra z, né, que é igual a a mais ib. O que isso significa? Né? Onde a e b são pertencentes aos reais. Os números complexos, né, que a gente costuma usar aí a letra z, tá? A é igual a um a mais ib. Onde a e b pertencem aos reais. Beleza? Então, esse a aqui é real. E esse ib aqui é a nossa parte imaginária, tá? Um im aqui. Então, quando eu tenho real e imaginário, tá? Eu tenho um conjunto aí dos complexos. Repare o seguinte. Eu não tenho A, né? Eu não tenho um entrelaçamento A e B, né? O A tá no cantinho dele e o B tá no cantinho dele. O que isso significa? Que A e esse A e B não se misturam. Não se misturam no sentido de não somar os dois. Eu não tenho como unir o A, né, com o B. Eu não posso fazer isso aqui, né? Eu não posso pegar esse A. Deixa eu reescrever aqui. A real mais ib. Eu não posso escrever assim. A mais b vezes i. Beleza? Eu não tenho condições de fazer isso. Então, eu mantenho o real com o real. Eu não posso fazer uma soma de real com o imaginário, tá? Eu não posso fazer essa soma. Então, cheguei aqui com uma parte real ou uma parte imaginária, cada um fica no seu canto bonitinho. Vamos substituir esse A e esse B aqui por valores numéricos. Então, aqui eu vou ter ter 2 mais 3i. Beleza? Bom, 2 mais 3i, né? Então, a minha parte real equivale a 2. E quanto equivale a minha parte imaginária? 3i. Essa é a minha parte imaginária. Beleza? Então, nas nossas soluções complexas, normalmente nós vamos encontrar isso. Agora, se eu não tivesse 2, aqui, eu tenho aqui 3i, só, eu continuo tendo complexo? Continuo. Continuo tendo complexo. Tá? Porque a minha parte real equivale a zero. Ah, e se eu tiver isso aqui, z igual a 2, eu continuo tendo complexo? Continua. Só que a gente não costuma denotar como complexo. A gente costuma usar, né? O conjunto mais simples, que é o conjunto dos reais. Tá? Então, a gente ia falar que isso aqui é pertencente aos reais. Mas, todo número que pertence aos reais também pertence aos complexos, porque o complexo, né? É um conjunto bem maior. Beleza? E aqui, o fato de curiosidade, é que os números complexos, eles apareceram a primeira vez aí, né? Na solução de equações cúbicas. O motivo pelo qual eles não foram percebidos na solução das equações quadráticas ainda é um mistério, né? Por que que eles não apareceram antes numa equação mais simples? O que se sabe é que esse tal desses números complexos aí, os números imaginários, porque o conjunto dos complexos, ele parte disso, né? de um conjunto maior do que os reais, né? Abrangendo aí os números complexos. Beleza? Lembrando que os imaginários não estão dentro dos reais. Então, eu preciso de um conjunto maior, que é chamado de conjuntos complexos, para englobar tanto real quanto imaginário. Ele parte da seguinte equação de A₀ mais A₁X mais A₂X² mais A₃X³ igual a zero. A partir dessa solução, da solução dessa equação, se identifica, né? Aí um resultado complexo. A necessidade de um resultado complexo. Beleza? Aqui não vou colocar, tá? Porque é algo bem longo, bem complexo, né? Mas o que vale aí é nível de conhecimento. Sabe-se que um matemático desafiou o outro, né? Para ver se solucionava essa equação. E foi lá. E a partir dessa solução, encontrou-se aí os números imaginários e, por ocasião, os números, o conjunto, né? Dos números complexos. Tá certo? Bom, espero que vocês tenham curtido. Um abraço a todos.